Esta estrutura, ainda abandonada no bairro Maitá de Cima, é de propriedade do governo do Estado. Há três meses foi anunciado que seria a nova sede do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, e recentemente o ex-secretário da SDR, Haroldo Silva, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública acertaram a junção do Instituto Médico Legal e Instituto Geral de Perícias no mesmo local. No início desta semana, Stener Sorato esteve com os secretários de Estado de Assistência Social e Segurança Pública e chegaram a um acordo. No contato, nós tivemos a conversa e a concordância entre ambos de que o melhor a ser feito seria realmente que eles tivessem a participação conjunta nesse mesmo imóvel. Então vai ser feita toda uma reforma, já que é um imóvel de esquina, vai poder fazer com que o IGP tenha acesso por um lado da rua e o CINE, o Centro de Trabalho, Emprego e Renda, acesso por um outro lado da rua. O CINE, que já tinha o projeto em andamento, deve investir 900 mil reais. O supervisor do CINE acredita que as obras de recuperação do local sejam executadas em 2014. Nós estamos, eu sempre falo, Tubarão, fazia bastante tempo que não tinha alguma coisa do governo estadual e agora nós já vamos ter uma sede própria. Quanto ao IGP, uma análise de investimento para as instalações deverá ser feita. Segundo o secretário, será preciso um novo projeto readequando as duas estruturas.